Então, turma do Esporte Guará, Rui Escarpino está de volta a São Luís, está de volta ao Motoclube, né? E já foi muito bem recebido pela torcida motência. Afinal de contas, Rui, essa paixão, esse relacionamento Rui-Motoclube já tem um tempo. Você começou, você jogou no Motoclube, foi goleiro. Em 2016 teve aquela campanha vitoriosa, trouxe mais um título estadual ao moto, trouxe o acesso. E agora, um novo momento, né? Já começando agora, nesse ano, o planejamento para 2019 com uma diretoria que você conhece. Porque em 2016, o atual presidente, essa atual diretoria fez parte, fez o planejamento também daquela campanha vitoriosa. Tudo bom, Rui? Que bom recebê-lo mais uma vez aqui, você que tem carteirinha aqui do Esporte Guará. Tudo bom, Anny. É um prazer estar de volta aqui, estar falando com vocês, com a torcida do Moto. É verdade. Eu acho que é um novo momento que a gente está tendo aqui, de voltar, de fazer um bom trabalho aqui no Motoclube. Em novembro, 28 de novembro, acho que foi de 2015, nós estivemos aqui também para iniciar uma conversa de um projeto, para fazer um trabalho. Eu lembro que essa diretoria que hoje faz parte aqui, estava naquele momento conosco e participou de todo aquele planejamento. E a gente volta agora, nesse momento agora, com um tempo até maior, para a gente poder conversar, ajustar as coisas, ver aquilo que precisa ser feito a nível de estrutura e principalmente também numa montagem de um elenco com uma base também, que foi muito bem aqui esse ano, para que a gente monte essa equipe competitiva e a gente consiga repetir aquele êxito que a gente teve no ano de 2016. Agora você já confidenciou para a gente que passou um bom tempo aqui, aqui no hotel, conversando com o presidente, Nathanael Júnior, já colocou alguns nomes na mesa para a contratação, falou também sobre orçamento. Conta para a gente, você pode falar um pouquinho sobre essa conversa e também como trabalhar com essa diretoria que você já conhece? É bom, facilita você ter pessoas que você já conhece, você sabe a maneira deles lidar, você tem a confiança deles e eles também têm a confiança em você. Você está sendo chamado para um trabalho, demonstra essa confiança. A gente começou já a argumentar algumas coisas, a gente sabe que a partir do momento a gente ainda não pode ir fechando nenhum contrato, mas podemos verbalmente ir ajustando algumas coisas e a gente começa a partir de agora a planilhar alguns nomes de alguns atletas para a gente poder ir deixando aí arrumado para a equipe que a gente pensa para o campeonato. Já que esse momento de montagem, de ajuste, ela é muito importante, é um momento importante demais. E o moto tem um calendário que com certeza é atrativo.